A gente acaba de receber a informação da morte do ator e humorista Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel, muito famoso na época dos Trapalhões, não só participando das esquetes semanais dos Trapalhões, mas também participando dos filmes que eram dirigidos por Didi, pelo Renato Aragão. Olha aí, as imagens do Sargento Pincel, ele já estava lutando contra um câncer há um tempo. Ele faleceu aos 84 anos, uma semana onde muitos artistas se foram, né? O Sargento Pincel, a gente chama ele carinhosamente assim, o Sargento Pincel, Gal Costa, ontem nós mostramos aqui, um pouco mais tarde, a gente já tinha saído do ar, veio a notícia da morte do Rolando Boldrin, né? O grande compositor, cantor, apresentador, contador de história, né? O Rolando Boldrin, uma figura maravilhosa. E agora veio a notícia do Roberto Guilherme, né? Quando você fala Roberto Guilherme, você fala assim, poxa, mas quem que é o artista? O Sargento Pincel, aí todo mundo lembra porque foi um papel muito marcante dele nos Trapalhões. Daqui a pouco a Fabiola vai trazer mais informações pra gente aqui na Hora da Venenosa. O Sargento Pincel, aí todo mundo lembra.